Todos os dias elas vão amar a procura do coco babassu para quebrar, para sustentar suas comidas. O secretário de cultura Ricardo Socorrão, que hoje está aqui dando uma grande festa ao povo, uma organização muito bonita, dança das crianças, uma parceria com a educação, tudo isso é mérito do prefeito Jorge Vieira, que não poupa recurso, que não poupa esforço para que você possa fazer essa apresentação, né secretário? Com certeza Edilson, o prefeito com toda a sua responsabilidade, ele nos dá a oportunidade de realizar nossas festas, mas como eu lhe disse, com toda a responsabilidade. Acabei de falar para o Raidan, que um amigo meu, secretário de cultura da região, não vou falar o nome, porque o nome é que faz a confusão, ele, Ricardo e a festa junina de vocês, eu falei, vai ser a melhor da região. E ele, por que vai ser a melhor da região? Eu falei, porque, além de atrações muito boas, apresentações dos alunos das escolas, nós temos uma infraestrutura funcionando, é disso, nós temos uma saúde funcionando, nós temos uma agricultura funcionando, nós temos uma educação funcionando. Então, assim, nós estamos atuando em todas as áreas. Então, eu falei para ele, por isso que o nosso São João é o melhor, é porque, além da festa, nós temos a atuação do prefeito em todas as áreas. E, para finalizar, Edilson, o salário na conta, e hoje é dia 24 ainda. E, para finalizar, Edilson, o salário na conta, e hoje é dia 24 ainda.